Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender como perguntar as horas. Let's get started! Repita as frases em inglês. Quantas horas são? What time is it? Quantas horas são? What time do you make it? Você poderia me dizer as horas? Could you tell me the time? Você tem horas? Have you got the time? Thumbs up! Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. siga-nos também no Instagram, Facebook e no nosso podcast Melhores Seu Inglês. Thanks for watching! Practice every day and until next time!